Vamos lá, chega de suspense né? Chega! O finalista, a nova voz da banda Cavalinho, que vai gravar CD com eles de agora em diante Vai estar cantando nos palcos do Oktoberfest, energia, energia, vamos lá Quem vai ser? Quem vai ser? Todo mundo? Galera lá de trás, vamos lá, é isso aí Quem vai ser? Nova voz? Vou anunciar Ele vem de São José, é o Jouber Valjorge Albuquerque, o novo vocalista da banda Cavalinho Que a partir de agora vai tocar com eles em todos os eventos, Oktoberfest, viajar E é ele que vem aqui ao palco cantar junto com a banda Jouber, vem pra cá, vem pra cá, tá lá atrás Essa é a nova voz da Cavalinho A banda que canta, que vai brincando e faz a festa acontecer Eu queria só agradecer cada um de vocês, eu sei que todo mundo tem o seu predileto, tem sua torcida Há muita família aqui, mas o que vocês precisam saber é que ali embaixo, entre a gente Nós sabemos que ali não há um concurso, ali não tem ganhador ou perdedor É apenas um escolhido, a gente sabia que um tinha que ser Mas a gente fez uma amizade, uma união Desculpa, eu tô tremendo, tô nervoso Eu queria chamar esses caras que já fazem parte da minha história e eu da história deles Por favor, venham pra cá, venham Esses nove guerreiros junto com a gente A gente chegou à conclusão que não há gente Tem que escolher um cara pra representar Aê! Quero mandar um beijo pra minha irmã, minha mãe Beto, Josi, Dona Clara, minha sobrinha Natália E agora a gente vai... Vem pra cá, pô Chega aí, todo mundo junto Vamos fazer uma reggae aí então Vamos sair do chão Depois de muitos anos, o Suzete separou Teu dor de dinheiro, o pobre tal ele ficou Eu sou a marrequinha que Suzete não guisava Eu lá o então, coitado, não parava de gritar Eu dizia Dá pra mim, dá pra mim a sua marreca Dá pra mim, dá pra mim a sua... Dá pra mim, dá pra mim a sua marreca Vem se tu não dá Cuida bem, cuida bem a sua marreca Cuida bem, cuida bem a sua marreca Cuida bem, cuida bem a sua marreca Vem se tu não dá, ela pra ninguém Se o recinto não dá, ela pra mim é É um grande sonho pra qualquer grande músico Pra qualquer músico iniciante, ou seja É você chegar assim, pô, eu tô agora num time profissional E eu tenho que ser cada vez mais profissional A expectativa da gente era muito grande Em função de tá colocando uma pessoa nova Dentro de uma família, que é a família Cavalinho E essa surpresa do Jouber Pra nós foi satisfatória Ganhou por merecimento Os votos foram bem equilibrados Eu tive a oportunidade de mostrar os votos Pra todos os integrantes que estavam na final Todos concordaram Claro, com certeza concordaram De certa forma, que todos gostariam de ter vencido Mas o balanço final É de que a Record Foi uma grata satisfação pra nós Obrigado, obrigado a Record mesmo de coração A gente que agradece A todos os integrantes ali da banda Cavalinho E também ao vocalista Que tá aqui do meu lado Jouber, ou Jobinho Bala Não sabia que tinha esse apelido No Facebook, quem quiser buscar por ele É Jubinho Bala Querido, parabéns Olha que legal, que emoção Conta pra gente Lá você citou um pouquinho Mas como é que foi? Como é que tava o seu coração naquele momento? A sua mente? Essa emoção pra gente? O que você sentiu naquela hora que eu chamei o teu nome ali no palco? Na hora do final do anúncio, né? Você, eu fiquei exatamente assim Você fica meio... Você não acredita Será que é mesmo? Não, você fica pensando assim Pô, será que é? Depois de tanto nervosismo, expectativa Sabendo de tantas mudanças que vão acontecer na tua vida A responsabilidade que você tem Que é a maior de todas Uma banda que tem essa história de 40 anos É Na estrada Desde o início Você tem que saber onde você tá pisando Então tudo isso funde num momento aquele que você fala Jover Eu falei, Jesus, é eu? Tanto eu demorei pra subir Aham, eu fiquei ali no palco esperando Cadê o Jover? Eu tava assim, milando E aí lá embaixo tava um clima de festa Todo mundo junto Assim, um apoiando o outro Já tinha uns combinado que seria assim mesmo Que quem subisse iria então chamar os outros Pra gente mostrar que não era uma disputa Era, na verdade, alguém que seria escolhido, né? Que deram um E vocês fizeram uma amizade tão bacana, gente Aí o pessoal fala Não, existe rivalidade Claro que existe rivalidade Que todo mundo vai querer ser Estão competindo ali Todo mundo queria ser a nova voz da banda Cavalinho Mas todos eles se uniram de tal forma Foi tão bonito Bom, vocês perceberam ali pelas imagens, né? Você realmente criou grandes amigos Ali no camarim Enfim, nos bastidores de tudo isso Muito, muito Tenho certeza que o nervosismo E a vontade que cada um tinha De vencer, de ganhar Ela aliada aquela coisa Que um chegava pro outro Pô, por exemplo, assim Você trouxe tua música Você tá com um fone pra ouvir Que um tinha esquecido o fone de nervoso Aí chegava assim Pô, eu tenho fone Eu já ouvi minha música Dá um ouvido aí Pega emprestado O outro lembrava uma parte da letra Com o outro Ensaiavam junto E aí, é assim, cara Ali embaixo se tornou esse elo Que eu quero guardar bastante Todo mundo já tá guardando também telefones Face Pra que a gente possa Manter o contato Manter o contato Porque o clima ali Bom, o Emerson mesmo Virou irmão O açougueiro Desde o dia da eliminatória Que já começou Aí ontem foi mais Os outros vieram E a gente Bom, só lembranças boas de cada um E agora é SMA Eu digo até o seguinte Assim, a todos os candidatos Gente, como foi bonito Vocês cantaram muito bem Fizeram bonito mesmo Muitos deles Alguns deles, talvez Não, nem tinham essa experiência com o palco Como o Jouber já tinha Como alguns deles Que vocês que acompanharam a reportagem tinham Mas muitos deles foram lá Sem ter experiência nenhuma Pegando aquele público inteiro Pessoal crítico mesmo Avaliando os jurados ali Numa competição Olha, foi de tirar o chapéu Literalmente Foi muito bom Muito legal Um beijo Um abraço Para todos que participaram Para os 10 finalistas Para os 9, né O Jouber aqui Mas para os 9 ali Gente, não desistam É como eu sempre falo, né Se a gente não acredita no nosso sonho Quem é que vai acreditar pela gente, né Jouber? Você é a prova disso Mas você tem uma história peculiar A gente pode dizer assim Porque o Jouber, conforme a gente anunciou ali Ele mora atualmente na Grande Florianópolis Em São José Vai se mudar para casa Daqui a pouquinho a gente já conta essa história Quais são os seus planos futuros Mas tudo aconteceu, retrocedendo um pouquinho no tempo Até pelo apoio da sua irmã Você estava me falando isso aqui no intervalo, né Como é que aconteceu? Ela que resolveu te inscrever Ela que fez todo o apoio, o incentivo Para que você se inscrevesse nesse concurso? Bom, desde que me conheço por gente A minha irmã Josi é a que toma a iniciativa das coisas na minha vida Ela sempre está administrando essa parte Ela fala, tem isso, faz aquilo Não, você vai e pronto Então, do concurso foi assim Eu sempre gostei, claro Quem não gosta é o cavalinho E eu falei, poxa, mas não é, não é verdade O cara vai sair assim Sim, é, está ali, entra no site e vê Aí depois, igual umas duas vezes na tarde Já escreveu, já escreveu Falei, tá bom, vou escrever Falei, não acredito muito, né O cara fica naquela dúvida Como todos nós estamos conversando Claro Ninguém acreditar Pô, eu? Ah, tudo bem, eu vou Beleza, eu vou lá Daí me cobrou no dia Você vai vir aqui no eliminatório? Sim, estou indo, já estou a caminho Chegou já E assim foi Meio que empresária sua Até ontem Ontem ela era a primeira que estava lá Querida, olha só que apoio Família é tudo, né? É tudo Família é tudo na vida da gente Mãe, sobrinha, meu cunhado Está todo mundo Família é pequena, mas é muito unida Isso que é muito importante A base Jouber, conforme eu citei Você mora em Florianópolis Ontem, até depois disso tudo A Lilia Pipoca, ela ligou pra ele Jouber, amanhã eu vivo aqui no programa Ele já estava se mandando pra Floripa Como assim, não? Como aconteceu? Você voltou pra cá Sem roupa, sem nada Conta essa historinha aí É legal Foi, na verdade, ó Só a camisa mesmo Deu pra tocar, tomar banho, claro Pode ver que o Blaine era mesmo Porque eu estava já saída, né? Tenho uns compromissos Ou seja, vou ter que mudar toda a vida em Floripa Então já estava resolvendo isso Pra deixar tudo certinho pra segunda-feira Já tenho uns compromissos com a banda Aí a Lilia, né? A Lilia liga Ó, amanhã tem que estar uma hora com a gente Eu falei, caramba, o que eu faço? E já, claro, o Luciano e o pessoal do Liena Já tinham convidado pra ficar ali Tudo foi sensacional Quero mandar um abraço pra eles Luciano Monteiro da Expresso É sempre, enfim, uma parceria magnífica Que a gente tenha ali com eles Jouber, daqui pra frente, então O que você faz hoje lá em Floripa? Quais são os seus planos daqui pra frente? Claro, como o novo vocalista da banda Cavalinho Conversou com eles Com o pessoal da banda depois Como foi? Gente, é como você estar já num... O clima da família Como já haviam me falado É muito forte A banda é uma família muito forte Porque passa muito tempo junto Na estrada e tudo mais E a receptividade depois Com o Mackie, com os meninos Com o Dias Com todo o Dinho O pessoal da banda todo Marquinhos A gente ficou conversando ali Tempos, era um tarde Já quando eu saí de lá Até a composição minha Já trouxe pro grupo Pra gente conversar sobre isso E essa semana a gente já começa Eu escutei eles falando Olha, já tem ensaio Já vai te preparando Segunda-feira a gente já começa Então esse é o clima Agora você tem que saber Que a festa Ela terminou ali Hoje você já começa A responsabilidade O trabalho mesmo Você sabe que é uma responsabilidade Tamanha Mais de 30 anos aí de estrada Que a gente vem visitando É uma banda super consagrada Enfim, é uma das mais queridas Da Oktoberfest Viajam mesmo Mas vamos lá Pra aquilo lá O que você faz hoje em Floripa E como é que vai ser daí? Você vai deixar? Enfim Tem que deixar Tem que deixar Tem alguns contratos com a banda Que eu trabalho lá Você já é músico lá? Sim, já Já faço meu trabalho De música própria também Então já E a banda já tem que comunicar isso E trabalho de rádio Que eu também trabalho com rádio Então já fica mais tranquilo Volta pra cá Volta pra Blumenau Daí volto pra cá Segunda-feira E já começa Essa nova fase, né? Essa nova etapa maravilhosa Ô Jober, outra coisa Eles têm algumas músicas Claro O Michael fala alemão É da Alemanha Várias vezes a gente já citou Eles têm algumas músicas Em alemão Não sei como vai ser daqui pra frente As novas composições Enfim, claro que a gente vai passando isso Sempre pro pessoal de casa Mas aquilo o pessoal vai querer escutar Aquilo que já acontecia antes Que são algumas músicas em alemão Você fala alemão Vai ter que estudar Olha, é a primeira coisa que eu pensei Quando procurei fazer inscrição Eu falei, como fica isso? Mas a vontade de você fazer a coisa certa E trabalhar Eu já, ontem mesmo Já falei sobre isso com eles Que eu não tenho vontade apenas de saber a letra Porque eles vão me ajudar a cantar a música Eu quero aprender a língua Pra que você possa cada vez mais estar dentro daquilo que você está trabalhando Exato Então já tem isso também Ontem até esses assuntos já conversamos também Porque é uma língua que ela é difícil É difícil Não é fácil, gente Não é fácil Desafio é o que eu gosto Então... O João Verde, dá pra fazer uma capelinha pra gente Da música que cantou ontem? Eu vou te fazer mais um desafio agora Que ele não sabia disso Faz aí uma capelinha pra galera Gente, essa voz vocês vão escutar muitas vezes aí Pelo palco da Oktoberfest Enfim, banda cavalinho Sempre que é super consagrada Conforme eu já citei Inclusive ontem foi lançado um novo concurso Que eu só citei ali no palco Que vão escolher agora mais uma dançarina Também pra banda cavalinho Tem a Janaína Vai ter mais uma dançarina Você vai estar junto aí Nesse outro concurso aí Que estão lançando Que a banda cavalinho está lançando Jouber, assim O que eu tenho pra te dizer Muito sucesso Tudo de bom pra você Merecido realmente Um cara super humilde Sabe? Isso todo mundo falou lá embaixo Fez questão de chamar todo mundo no palco Uma coisa muito bonitinha sua ali Na hora que você se apresentou Ah, eu não trouxe torcida Então eu tenho que agradar de alguma forma Carisma Você tem esse carisma É importante É muito legal Parabéns Sucesso E a gente vai sempre se falando aqui Com certeza Eu agradeço o Blumenau E obrigado pelo carinho todo Que estão me recebendo Na banda e na cidade Com certeza Eu vou saber honrar isso De braços abertos Com certeza Jouber, mais uma vez Facebook Pra quem quiser te encontrar Falar contigo Jubinho Bala Jubinho Bala Facebook então do Jouber Ah gente, assim ó Recado Já que a gente tá falando De banda Cavalinho De Oktoberfest Enfim, amanhã tem lançamento Do Oktoberfest No Parque Vila Germânica A partir das sete e meia da noite A gente já deixou o recado Amanhã falamos mais sobre isso Gente, um beijo pra você aí de casa Amanhã você não pode perder O nosso ver mais Aí todo aqui do estúdio Normal Hoje foi um programa todo especial Em função desse concurso A nova voz da banda Cavalinho Mais uma vez Um agradecimento especial A todos os componentes Da banda Cavalinho Ao novo vocalista Um beijo especial Ao Michael também E também um especial Pra toda a nossa equipe Aqui que fez essa festa acontecer A equipe de jornalismo Operacional Mais uma vez Um beijo pra nossa pipoca Liliane Machado Pro Pedro Muito obrigada por tudo Por todos vocês aí Por essa parceria Que deu tão certo Parceria de sucesso E aí